Heróis do Honor of Kings Chinês, que eu espero muito para chegar em 2024, aqui no Honor of Kings BR. No vídeo de hoje eu vou conversar com vocês sobre alguns heróis bem interessantes para serem lançados aqui no Honor of Kings em 2024. Bora que bora, porque eu sou o Vitor Canão Atilizando, e bora lá para mais um vídeo. Vídeozinho rapidinho aqui, vamos começar com o nosso querido Cikong. Sim, o Cikong é um herói que eu curto muito, não só pelos seus efeitos de choque, é um top laner que não é meta, os heróis que estão aqui não necessariamente são metas, mas são heróis que mecanicamente e visualmente me agradam muito. O Cikong é um top laner de raiozão, top laner que tem umas skins bem básicas, dá dano, dano em área com seu choque, a ultimate ele vai para cima e dá um dano em área, e o controle também, aliados que estão perto, mas ele está aqui não só por causa do seu dano, ele não é um herói extremamente forte, é um herói comum, mas é um herói que visualmente e mecanicamente me agrada muito. Eu jogava um jogo antes que chama-se Legend of Ace, e desse jogo tinha um herói que chamava Tesla, tá? Para quem conhece, sabe que é sensacional. Então, o Cikong me lembra bastante desse herói, e eu ia ficar muito feliz se ele chegasse aqui em 2024 no Honor of Kings. Também temos a nossa querida Geya, que é uma maga que eu curto muito. É uma maga não, é uma DC que eu curto muito. Para quem joga com a UV, ela lembra um pouco a Capne, tá? Mas ela não é correspondente da Capne, tanto que a Capne vai chegar aí para o nosso servidor. Ela é uma heroína, que fica em cima de uma moto, ela consegue bater e andar. Poucos heróis aqui do A que tem, a DCs tem essa capacidade. Se não me engano, é ela, a Eren, e se a Capne chegar, se não me engano, são só esses três mesmo, tá ok? E, mecanicamente, isso é muito bom, facilita demais. As habilidades dela, ela usa com a moto, né? Ela tem uma habilidade que ela acelera para frente e dá mais velocidade de ataque. Outra que ela dá uma freada e dá dano. Aí a outra, ela tem a sua ultimate, que solta um furacão. É mais um daquilo que eu falo. Este herói está aqui não porque ele é forte. Não só porque, diferentemente do Cikong, esta heroína é bastante forte, tá? Ela tem um ultimate, pensando em questões de ranqueada, tá? Uma ultimate que pode virar TF, né? Há um 5v5 frenético ali, você voltar, você vai puxar seus adversários para o centro e ainda vai dar dano em todos esses adversários que estiverem ali. Fora que você vai poder ficar batendo em volta, dando DPS aqui, dando contínuo muito forte. Uma heroína que mecanicamente é muito fácil de jogar. Então, em ranqueada, este aqui vai ser uma heroína muito interessante de se usar. Por isso que eu coloquei a G&A nessa lista. Também temos o feio. O feio que eu falo em feio, lembro de ruta. Não por causa que ele é feio, mas por causa que ele é mono feio. É uma área que eu curto muito também. Este aqui, até mais pela mecânica. Pelo simples fácil da mecânica dele ser, dele andar em paredes, né? Eu sempre falo que eu sinto falta de heróis assim aqui no orque que tem mecânicas voltadas para rotacionar. A gente tem o nosso querido passarinho, tá? Que é o Zoyun. Temos também o Sunse, que tem o barco. Tá? Mas eu queria pessoas e pessoas, né? Heróis que utilizassem as paredes. E o feio é exatamente isso. Ele usa as paredes para fazer seu combo, para se movimentar. Não é um jungle forte e não é simples de jogar. Não seria um herói que eu jogaria, tá? Mas eu gostaria de ver o feio aqui na nossa ranqueada. Seria um tipo de herói que seria muito legal e muito interessante se chegasse no meta atual aqui do Honor of Kings. É um herói que, como eu falo, sei que muitos aqui não vão se interessar por ele. Por ele não ser forte. É um herói finalizador mesmo. Ele é um herói finalizador. Ele não é um cara que vai aguentar a pancada, nem que vai pegar cinco adversários e vai fazer um V5, não. Ele é um herói para finalizar. E por isso que eu curto muito ele, ainda mais com essa mecânica de poder andar na parede. Também temos o Saker, o Sang-Chi. O herói que tá um lança, não lança, lança, não lança, lança, não lança desde a Season 2, acabou que não lançou. Um mago que tem mecânica interessante, que ele voa, flutua pelo mapa. Ele dá muito regen de HP. Tem um controle interessante. É um suporte muito interessante. Não é extremamente meta, mas é um bom suporte, ok? É um bom suporte. E a gente tá precisando de suportes interessantes aqui no Orc. Eu sinto que seria uma boa aquisição. Visual dele, eu curto demais. Acho que seria muito massa vê-lo aqui na nossa ranqueada. Fora que a sua região pode puxar diversos outros heróis muito interessantes aqui pra região, é pro nosso game. Acho que seria muito bom de ver o Saker aqui no Honor of Kings Brasil. E por último, não menos importante, temos o Hau-Zau-Hai-Zen. Sem falar errado, é Zau-Hai-Zen. Zau-Hai-Zen. O nosso querido... Insuportável. Ele é basicamente o herói que pega controle e converte isso pros seus adversários. Mas ele cai naquela do reino. Na teoria é sensacional. Na prática não é bem assim. É um magozão no mid laner que o seu maior... A melhor coisa que eu posso falar dele aqui é da sua ultimate. Exemplo, se o Rui lutar nele, ele tiver lutado, ele vai pegar o controle da área do Rui, vai ficar controlando ali e vai conseguir reverter esse controle pro Rui. Não especificamente pro Rui, mas ele consegue reverter esse dano pra algum lugar que você mirar. Se você for bom, você vai mirar pro cara que tentou te acertar, né? Basicamente. Mas, na prática, isso não é tão simples e tão fácil assim de se usar. Agora, sei que vai ser um alvoroço completo quando chegar este herói aqui. E sei que a galera vai achar que vai ser forte igual o reino. Eu tô bem mais calejado e bem mais cauteloso em relação a novos heróis. Sempre que eu não chego um novo herói aqui no walk, eu falo. Vamos ter calma. Cautela. Vamos ter paciência. E com Zhao Heizei vai ser a mesma coisa. Mas, eu acho aqui que ele e a Geya são os dois que eu tenho mais expectativas e mais vontade de jogar desses heróis chineses aqui no Honor of Kings Brasil. Mas, e aí? Quais são os heróis do Honor of Kings chinês que você queria que viesse para o Honor of Kings Brasil em 2024? Um recadinho muito importante aqui pra você. Se você está querendo comprar tickets no Honor of Kings e não sabe onde comprar, lhe apresento Moedas. Um site completamente seguro, onde você vai conseguir comprar tickets no Honor of Kings. É muito tranquilo. Primeiramente, você vai acessar o link que está aqui no comentário fixado e na descrição desse vídeo. Vai se cadastrar clicando em painel. Você vai não possuir uma conta, cadastre-se. Vai colocar os seus dados aqui, ok? E lembre-se de colocar inutilizando no seu código de indicação. Aí você vai clicar em realizar cadastro. E pronto, já está tudo tranquilinho pra você conseguir fazer suas compras aqui dentro do Moedas, beleza? Eles têm tanto pra Mobile, PC, Steam e Gift Card. Logicamente que o nosso foco é no Mobile, principalmente no nosso querido Honor of Kings. Cadastre-se no Moedas. Ajude aqui seu money nut a ganhar moral com eles, porque vamos ter vários sorteios de grana, graças ao pessoal do Moedas. Lembrando que o link está aqui na descrição e use o código de indicação inutilizando. Tamo junto! Aproveita também do vídeo até aqui. Deixa o like se você não deixou. Se inscreva no canal caso não for inscrito. Ative as notificações caso você não tenha ativado. Feliz ano novo pra todo mundo. Não se esqueça de passar nas minhas redes sociais, que é tudo arroba inutilizando.br. Tá aqui na descrição e no comentário fixado. Aproveite e passe na Moedas e come seus tickets do Honor of Kings na Moedas. Crie sua conta e use o código de indicação que é inutilizando, tá bom? Mas é isso daí. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Um ótimo ano novo. Que 2024 seja sensacional pra todos vocês. Valeu, falou e eu fui. Tchau!